Rastreamento e melhoria da classificação do conteúdo existente Se você deseja melhorar sua classificação no Google, você precisa saber onde seu conteúdo está classificado. Infelizmente, sem as ferramentas certas, esta é uma tarefa difícil. Felizmente, o rastreamento de ranking é uma parte importante da otimização para mecanismos de busca. Neste vídeo, apresentaremos a você algumas das melhores ferramentas de rastreamento de ranking do mercado e mostraremos como você pode usá-las para acompanhar seu progresso e melhorar seu ranking. O básico do rastreamento de ranking, Rank Tracking é o processo de monitoramento e consulta da posição de ranking que um website tem para palavras-chave específicas em motores de busca. Há muitas ferramentas diferentes de rastreamento de classificação online, alguns pagos, alguns gratuitos. O mais importante a ser lembrado ao usar ferramentas de rastreamento de classificação, é que você só pode acompanhar o progresso de seu próprio website. Você não pode ver como seus concorrentes estão se saindo. Clique assim, e aperte o botão de assinatura e assista depois disso. O software de rastreamento de classificação pode ser uma parte valiosa de sua estratégia seu, pois ajuda você a manter o controle de sua classificação por palavra-chave e ajustar seu seu de acordo. Por exemplo, se você notar que uma de suas palavras-chave está mostrando um aumento significativo de atividade, ou tráfego para uma de suas páginas. Então talvez seja o momento de ajustar algumas de suas táticas de seu de acordo. Por que o Rank Tracking é importante para a sua estratégia seu? Seu é uma parte importante de qualquer estratégia de marketing online. E rastreamento de classificação é uma das ferramentas mais importantes que você pode usar para medir seu progresso. Com o Rank Tracking, você pode acompanhar o progresso de seus esforços de seu, e ver como as palavras-chave individuais estão funcionando bem. Usando esta informação, você pode determinar quais palavras-chave merecem ser escolhidas e também aprender como seus concorrentes estão se saindo em termos de classificação por palavra-chave. O Rank Tracking é uma parte importante de qualquer estratégia de seu, mas também é essencial para outros aspectos do marketing online. Por exemplo, Rank Tracking pode ajudá-lo a determinar quais anúncios estão mostrando os melhores resultados ou quais páginas de destino estão gerando a maioria dos cliques. Em resumo, o rastreamento de classificação ajuda a otimizar todos os aspectos de sua estratégia de marketing online. As melhores ferramentas de rastreamento de classificação para Rank, podem ser usadas tanto por SEOs iniciantes, quanto por SEOs experientes. Com a ajuda destas ferramentas, você pode monitorar seu próprio progresso, e acompanhar as mudanças no ranking de seus concorrentes. Estas informações podem ajudá-lo a melhorar sua própria posição no ranking, e identificar áreas em que se concentrar para o crescimento futuro. O software de rastreamento de classificação é uma parte importante de qualquer estratégia de seu. Permite acompanhar o desempenho de todos os seus esforços de marketing online em um só lugar, para que você possa tomar decisões informadas sobre onde colocar seus recursos em seguida. Rank Tracking é uma parte importante de qualquer estratégia de seu. Com a ajuda de uma ferramenta de rastreamento de classificação, você pode acompanhar seu progresso, e tomar decisões informadas sobre seus próximos passos.